Oi meus queridos, Paloma da PK Escola Canina. Vocês vão ver umas fotos da aula de hoje com a Bruninha, aquela de acrimência peludinha maravilhosa que eu posto aqui, que até postei semana passada um vídeo dela fazendo os comandos de caixa e caminha. E a Bruninha já está super bem associada à caixa, mas olha que interessante. Quando bem associado à ferramenta, o cachorro, principalmente eu, vocês sabem que eu gosto de fazer isso, o cachorro ele vai esperar você fechar a caixa de transporte para que ele deite e relaxe. Por quê? Ah, mas tem que ficar preso? A questão é que se a gente trabalha a caixa no conceito de toca e de um canto, de um momento, um canto do cachorro para relaxamento, significa que eu preciso garantir para ele que nada ou qualquer pessoa ou movimentação da casa vai interferir nesse descanso. Então ele vai esperar você fechar a porta para relaxar, né? E hoje, dito e feito, vocês vão ver nas fotos que a Bruninha foi a primeira vez que ela realmente virou de barriga para cima na caixa com a portinha fechada. Ou seja, quando a caixa está aberta, eu também deixo a caixa à disposição dos cães aqui em casa com a caixa aberta. Tem hora que eles entram, tem hora que eles saem, tem hora que eu trabalho eles de porta fechada. Então, assim, existem inúmeras maneiras de trabalhar a caixa de transporte. Mas o que vocês precisam saber é que a caixa fechada garante o sossego e a tranquilidade, o descanso do cachorro. Certo? Então é muito importante a gente ir desmistificando isso para vocês, para que vocês entendam que está tudo certo. Certo? Não vai perder a associação positiva com a caixa, muito pelo contrário. Ela vai cada vez entrar e esperar que feche para que ela realmente descanse. jibói, lá dentro. Tá bom? Beijo, até o próximo vídeo.